E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. E eu aqui estou com o senhor José Bassas, Hugo, mestre, Pokémon. E aí, pessoal, beleza? True do True. Goiânia ou Rulis? 100% Goiânia. 100% Moçambit? Yes. 100% Moçambit é melhor que Goiânia, hein, mestre? A gente podia estar levantando essa bandeira aí que Goiânia... 100% Moçambit. A gente está abraçando. Larcar não é larca de Goiânia, mas nós gostamos mesmo de Moçambit. É, ué, Moçambit é true. Moçambit, galera, até hoje não paga conta de água lá. Não. É top, porque a gente tem água, né? E é mineral. Mineral. Mineral, água top. Sem gás e com gás. Bom, o mestre prometeu, hoje ele trouxe um Rogue, veio jogar de enfermeira. Bliccery. Rogasso. Malamar deu uma quedinha, só os suportes aí, né? Se você não tiver os suportes aí, está tudo mais, é um deck teoricamente barato. Sim. Mas comparado a qualquer outro card game, ele é barato. Bliccery é 50 centavos, né? Será? É holográfico, hein? Deve ser um real. Eu penso que depois dessa gameplay, vale cinco reais. Deve ser um real, dois reais. Por aí. Eu acho que é um real, dois reais. Porque a de trovões perdidos não sai. Não sai. É. A holográfica é meio embaçada. É, embaçada. Mas eu tenho uma aqui, hein? Você tem já, ou mesmo? Eu consegui duas. Eu vou te dar uma Bliccery, acho que tá ali o meu deck me livre. Bom, já valeu, hein? Já valeu? Já não ganhei nenhum game, já valeu a minha vida. Não, o nosso objetivo como Rogue é ganhar uma gameplay. Com certeza. Deixa eu falar sobre essa Bliccery. Fale. Vou falar. Galera mais antiga, apesar de que eu sou antigo na idade, mas não no Pokémon, essa Bliccery aí me lembra demais o Malamar X. Quando eu vi esse deck, eu falei, pode não valer nada, mas já é meu. Porque o Malamar, eu joguei com o Malamar de jogar moedas e você bater por seis, por cada cara, né? E essa aí bate 80. Falei, nossa, que show de bola. O Malamar tinha 170 de vida, ela tem 160 e bate isso tudo. Aceita double? Aceita double, aceita counter se você tiver no sal. Se não tiver no sal, vale uma. E ela joga uma moeda. Veja bem, três moedas, velho, você manda pro ralo uma galhevore. Você pode desmanchar o jogo do cara, tudo. Você pode passar o tempo todo levando porrada, mas se não acerta, você desmancha o jogo do cara. Se ele tiver com o jogo dele estruturadinho, subiu alguma coisa energizada e você mandou embora, ele vai ter que repensar, pode perder um turno. Se ele perder um turno, nós montamos. E aí se Moçamedino montou, velho, acabou. Se Moçamedino montou, acabou. Fecha aspas. Fecha aspas. Aqui não faz nada demais não, né? Não faz, cara. Ele cura 20 de dano em um dos seus pokémons, que não é muita coisa, mas já ajuda. Mas ele bate 100 se o adversário tiver dano, né? Se o ativo do seu oponente já tiver contador de dano na área, esse ataque leva 100 de 100. Dependendo, então, se não tiver Blissem, você faz Cessarise e Energia aqui. Se tiver nocauteando, às vezes... Ele fica aí de bobeira montando no banco. Se o cara se bateu, não matou e o cara te matou, você sobe ela, vai... Não tem tu, vai tu mesmo. Sobe ela, vai lá e bate 100 e você pode levar alguma coisa. Porque acaba que é 100 garantido, né? Aqui pode ser zero. Aí é zero. Tem chance de zero. Tem chance de zero. Mas aí pra isso a gente usa a segunda oportunidade. Que é o Victim. Aí se der duas vezes zero, aí é porque Deus não quis. Aí também, meu, você para de jogar pokémon e vai descansar. Vai descansar. Vai descansar. Fala que hoje, né? Vai namorar, beber um ar. Beber uma água gelada, alguma coisa. Beber uma água gelada, viu galera? Põe um limãozinho ali que ajuda a emagrecer, dizem. Esfria os anos. Porque quando você joga seis moedas e não acerta nada, vai ser só água gelada. Só água gelada. Agora, o que ajuda muito a chanceia é o tapo-coco. Se você estartar com o tapo-coco e der dano, você já está garantindo no mínimo 100. A chance. Então, se você tiver a possibilidade, você está ajudando a chance, né? Ainda é o free retreat, né? Trazer o mais rápido possível para você sempre pensar na melhor jogada. Exatamente. E uma vantagem que eu vejo do... E o gelatina também ajuda que ele vai dar um de dano lá atrás, né? Você desceu o gelatina, você jogou ele para o descarte, desceu ele, você vai jogar dois de dano lá, o que já vai ajudar no 100. Uma das questões que eu avalio nesse deck é assim, ó. Se você estartou com a chance, você vai botar energia nela para tentar bater. E vai montar o malamar com outra chance no banco para você energizar as duas. Se você tiver duas energizadas, o oponente vai ficar com foco em uma delas. Ele não tem como matar as duas ao mesmo tempo. Não existe um pokémon que bate sem ir na frente e sem ir atrás. É só se for GX do necrosa, mas aí no nosso caso aqui ele não atinge nada, né? O que acontece? Se você vai trabalhando com as duas, você vai montando a da frente e a de trás. Porque você precisa, nós não temos Xp Share, não temos outra coisa para garantir nossas energias em campo. O que garante ela é o malamar. Então, o que eu estava falando com o tio Sam é o seguinte, a minha ideia de jogo, duas Chancen, um Aranguru, um Victini, dois malamar. Seria isso nossos pokémons perfeitos num dado momento da partida para a gente ter sempre possibilidade de atacar. Nós precisamos ter sempre possibilidade de atacar. Esse Alteris, ele ajuda bastante porque ela já tem 160 de dano. Com ele, ela vai para 200. Como o pessoal está usando pouco Field Broward, para nós é top. Exceto aqueles decks que estão usando o Lisandre, né? O Laboratório Lisandre, que elimina. Mas esse já não está batendo para matar, exceto o Lackenrock, que a gente leva na fraqueza. Como o Bazoal está meio fora de moda, para nós está suave. A gente vai jogar suave contra o Lackenrock, que seria uma ameaça, mas o cara não vai jogar suave Lackenrock, ele vai montar Zoroark. E aí a gente aproveita da play e chega a madeira. Entendi. Aproveita da play e vamos chegar a madeira, galera. Com três Malamar, com uma Giratina. A gente pode, aqui ó, dessa metade para cá, ó, Coco Giratina, a gente dá um fake. Finge que é só um deck. De repente, ele blissa e o cara, caramba, o que está acontecendo? Vicky Tini, 280. A galera sua, eu podia chamar os pais para assistir esse vídeo, para decifrar o que eu estou falando. Porque a minha gíria é antiga. A galera que vai traduzir. Não, né? A galera que vai traduzir. A gente está me entendendo, no 12, está tudo certo. Qualquer coisa vai na agenda. 14 energias aqui, 8 básicas, 4 doubles e 2 counters. E a gente ainda vai com aqui para tentar fechar um 190 ali com duas caras só. É, duas caras, 190. Poxa, na paz. Eu só quero te fazer... Pensa que você coloca 4 energias para acertar 2, a nossa prova é de 50% de chance. Se você tem choice, vai embora. Vai embora. Zero hora, high quasi, ultra necrosma, vai tudo embora. Se você acerta mais uma, aí vai embora qualquer pokémon que tiver na frente. O que tiver, você arregaça ali. Então é tranquilo. De 4, por isso que é importante, às vezes, eu acabo colocando duas energias duplas nele na hora do ataque. Eu coloco um e fico na espreita na hora de atacar para colocar a outra. Porque tem uma galera aí do Zoroark Contra que adora tirar energia. Esse é um saco. É o que o deck deles faz. É, só sabe fazer isso. Encher o saco. É ele e o pessoal do Malamar. Mas nós vamos jogar de Malamar para a gente diminuir com essa galera. Entendi. Não tem como ir contra, vamos junto. Então é isso. Aqui as pokébolas, buscar a galera, maquia para aproveitar a galera, estádiozinho para fechar um pouco de dano. Como você falou, né? Tipo, ó, o Koko ajuda, apoca aquele dano da chance aí. Isso, isso. Aqui acaba que chega uma hora que fecha, pode custar uma Karo Coroa a menos, né? E o que eu ia te perguntar naquele momento, quando você falou de 4 energias, que já matou, né? Não necessariamente a gente tem que jogar com 3. Pode colocar 5, sei lá, para aumentar a chance. Se for para ganhar, não mesmo. É, eu costumo colocar bastante, fiquei com 4 a chance. Se for para ganhar, a gente põe 10. Não, se for o último peito, põe 30. Põe 30, vamos pôr as 14 energias, é nóis. É nóis, vamos lá tentar. Então vamos, de vai na fé hoje. Isso, que a sorte nos venha, venha nos ajudar. Ajude-nos, salve-nos. É vai, né? Só vai. Calma aí. Vai na fé. É vai na fé. Vai na fé. Vai dar bom, Mestre. A gente tem que ganhar uma, hein? Uma, hein? Já vamos começar ganhando. Ih, é, Glacéfalo. Fácil. Que a gente vai de um prêmio aí. É, Glacéfalo é tranquilo. E ele não mata a gente com aquele laganadel, né? Ganhamos a moeda. Isso, tranquilo. Vem, gente. Na mão inicial, já? Olha lá. Olha aí, olha aí a bichinha aí. Pronto, a segunda. Com a Lilia. Show de bola, velho. Tem um. Uma Lilia no deck. Se for o Blacéfalo, eu já meto logo a Double. Ele não tira mesmo? É Blacéfalo. Então, fechou, velho. Deixa aí. Só liga a dupla lá. Você não quer baixar mesmo? Está giratinho, né? Só para desocupar, né, velho? Para poder dar uma Lilia. Mais feliz? Mais feliz. Vai lá. Mais na fé. Porque eu ia pegar uma outra bola e jogar fora para descer na hora certa. Pode ser. Mais suave, né? Para dar uma Lilia para três. É, pode ser. Está bom. Não, nossa mão está boa, cara. Nós temos uma evolução e temos mais energia. Olha aí, ó. Viu? Ah, meu garoto. Passou, né? Passou. Não ia fazer nada. O Prostor é só ganhar um jogo se ele não fizer nada. Se ele não fizer nada. Se ele der um GX. A chance dele morrer agora... Aí. Deu um GX. A chance dele morrer agora é o GX. A gente ganhou o jogo. Porque a gente vai pôr o Double, que a gente não é bobo. Sim. Olha lá. A gente põe o Double. Evolui. Evolui. E agora a gente vai achar a faixa. A faixa. Não põe o Hotelis lá. Daqui? Não, a faixa. Aqui a gente... Uma cara por menos. Ah, entendi, entendi. Vamos pra ganhar, mesmo. É o Victini que eu queria, né? Vamos lá? Ah, é. É o Victini pra ser feliz. Oh, Victini, meu amigo. Não foi, mas aqui... Meu amigo não tinha essência, não. Tem energia no escarte, não, né? Não. Tá. Beleza. Não acreditar, né? É a fé, né? O 75%, olha aí. Ah... Eles estão quase recolhendo pra ir embora, hein? Foi quase. 80. Foi quase de recolher pra ir embora. Não, mas eles precisavam. Nós precisávamos, velho, de... De três pra matar ele. Não, mas duas era a média, né? Não precisava nada. A chance dele matar a gente agora também é muito pouca, né? Porque não puxa energia nenhuma. Ele não pode usar bicho e... Não, e agora também eu põe outra Double nessa chance aí. Ah, deu. Já vazou, velho. Vai lá, ô... Arrombado, vai embora, velho. Esse Blastep é muito mal. Você deixar ele crescer, cara. Ele mata... Ele acaba com o nosso jogo. Isso, velho. Mas eu adoro o Blastep, cara. Inclusive, eu jogo o Blastep também. Eu tenho meu deckzinho lá de show de bola. É o meu deck, do coração do formato. Não, cara, eu adoro esse deck. Ele é consistente demais. Esse aí, porque o cara deu muito azar. Porque ele assustou conosco. Ele assustou com a Blastep, né? Ele pensou assim, tem uns caras à toa aí que não sabem nada. Estou montando um deckzinho à toa aí. Não sabia que a gente ia dar porrada. Nefuran! O mestre estava numa sequência de cinco vitórias, viu, nas duas gameplays. Não queria falar, Adorão. Eu vou pedir cara de novo, porque a chance aí... Dá chance aí no deck de chance. Você venceu a moeda, viu? Venceu, gente. Vamos lá. Nefuran. O que é esse negócio com água, hein, velho? Porque ele vem... Cara, pode ser várias coisas. Ah, Zoro... Eu não vi se tinha Dark. Será que é o Grayson? Não, não, não. Água psico em color. Água psico em color. O Grayson, será? Não, não é Grayson. O Grayson não é tão agressivo assim, não. Não. É Grayson. Para nós, nós não usamos Lelê. Vamos de Chancel, né? Vamos buscar a nossa bichinha. Joga essa energia de... As duas? É. Vamos de Chancel, vamos descer ela e vamos ligar a energia nela já. É isso aí. O que é que tá lá? Cinco energia, duas, duas. O Alter está aí. Está aí. Cadê a nossa fictinha que tá aí? Três, três. Tudo aí, Mestre. Tá tudo aí. Vamos ligar a dupla nele então, né, velho? E vamos de... A sorte vai nos abrir logo com essa cintia. Ô, Mestre, eu tô aqui pensando... É porque aquele começo nosso da outra gameplay, cara, ele é muito agressivo. Igual aqui, ó, tá vendo? Se a gente começa a Chancel de novo, faz Blitz e outra Double, sabe? É muito agressivo esse começo, tipo... É. É embaçado. Vamos descer um... É o Victim. É o Victim. É porque nós precisamos do Malamar. Não é o Oranguru, não? Da vida, cara. A gente tá meio zicado aqui. Vai de Oranguru então. Vamos confiar na sorte que nós vamos matar aquele Grayson dele. É isso. E vamos deixar pra evoluir o Malamar? Porque nós vamos buscar a energia pra cá e vamos botar a Cauter pra recuar. Sim, pode ser. Pode ser, né? Tá. E aí a gente dá um Oranguru pra três e torce, né? Uhum. Mas tem o Gusma também. Depende do que ele pôr atrás. Se ele querem evoluir atrás, vai ser melhor pra nós. Não, ele vai evoluir aqui na frente. Ele já até... Ele até pôs o Alteres, né? Poxa, o Salteres ajuda pra caramba ele, hein? Vai dar 240. Nós precisamos de três pra acertar as três, velho. Ah, mas a sorte tá aí. Ah, ele usa o bichinho. Como é que é o Saia? Como é que é o nome do bichinho? Quexar. Quexar. É tipo um pato, né? O pato Donald. Quexar. Isso. Opa! Opa! Vixe, eu não vou ser sincero. Eu só lamento pra ele, ué. E essa TV Repórter muda? Só play um pouco ou não? Muda bastante. Porque... Cara, vamos usar ela primeiro. Porque nós não vamos matar o da frente. Vamos usar ela primeiro. Compra três. E nós vamos escolher o que que nós vamos descartar. Porque nós precisamos de saúde do Bol. Vamos descartar a outra. TV Repórter? É, manda ela embora. Nós temos uma Lívia agora. Uma Cíntia. Isso. Vamos ligar a energia básica lá no... No... Exato. Só que a gente precisava... E evolui... Na verdade... Não, tá tudo certo ainda. Só manter a play. Não, não dá. Ah, não dá. Não recua, sim. Nós não vamos atacar, é. Foi ruim, hein, cara. Tinha que ter colocado a Double e atacava. Era. A Double. Aí a gente teria corrigido isso. É. Mas tá tudo bem. Vamos segurar a onda? Vamos segurar. Deixa isso. O máximo que ele vai bater na gente é 90. Pode ser. Pode deixar e sobe ele. O máximo que ele vai bater. Não tinha outra saída agora. Vamos evoluir, né? Você prefere evoluir ou pôr 20? Eu prefiro evoluir. Ah, não é cura, né? Não é cura só. Vamos evoluir. A gente nem põe Malamar agora. Deixa quieto, né? Mas com a Double a gente tinha feito a play, mestre. Faltou só pensar aí que a Double tava bom. Imagina, ele não tá maravilhoso. Não, mas tirar esse Eve com o Double. E esse negócio era grande. Era importante. Porque a gente tem... Mas ele não vai conseguir evoluir ainda. Porque senão a gente já tinha posto logo. O cara fica ansioso. Ou ele tá lendo a nossa carta, talvez, né? Porque ele não sabe o que ela faz. Eu vou dar uma lida nela aqui. Tá, lendo o Guzman. Tá, pronto. Beleza. Porque voltou, então a gente devolve o Guzman e tá tudo suave. Ainda põe uma Double. Vamos esperar o que vem aqui pra gente evoluir esse Malamar pra uma Energia. Comprou uma carta, né? É isso que eu fiz, Eve? Ah, nem precisou. Põe uma Energia. Vamos dar o Guzman e matar aquele bicho lá, né? Se a gente tiver certo, vai... Olha, eu por mim eu montava uma Mega Blitz aí, sinceramente. Bota uma e bota uma Dupla. É, eu montaria uma Mega Blitz aí nesse momento pra ele já desistir. É, eu... Isso, bota aí. Guzman básica lá pra ele ir pra frente. E vamos lá, né, velho? Na sorte. Porque assim, vai matar, né? Não vai dar cinco coroas. A gente sabe disso. A gente tem fé, né, velho? Ah, já foi, ó. Tchau. Não, como não precisa, vai... Ah, não, me deu 160, tá vendo? Eu tenho a mesma situação, era embaçado. É. Porque na hipótese aí de pôr mais energia, vai embora o Grayson, cara. É, é muito agressivo, cara. Eu tô assustado, porque... Ele não é brinquedo, não. É porque nessas duas gameplays a gente fez esse negócio do... Porque esse lance de começar com Dupla, pôr Dupla no Artista aí no turno 1 e achar outra Dupla, é muito agressivo, cara. Você sacou que ele bate muito rápido, velho? Você sacou que ele bate muito rápido? Uhum. Então se a gente colocar, vamos descer 5K pra gente melhorar, é isso aí, velho. Não tem outra coisa. É isso aí. Vamos descer o Inkey. Nós precisávamos, velho, de outra... Nós precisávamos de outra chance. Ficou tenso agora pra gente, porque se nós na época de matar, nós vamos perder. Então nós precisávamos de outra chance. Concorda comigo? Tá. Então vamos dar outra ball pra essa chance. Joga esse Guzman e essa counter fora. Uhum. Vamos por outra chance. E vamos mandar a Lilia buscar outra coisa pra nós aí. Cara, o Victine também garante muito nosso jogo, hein? Com 5K é bem garantido, né, cara? Mas vamos pegar a chance e vamos dar a Sint. A gente pode dar a Sint ainda, não pode? Pode, vamos dar a Sint. Ah, porque o nosso próximo negócio é achar esse rapaz aí, ó. Esse aqui é da Ouranguru primeiro. Porque eu acho que com o Victine a gente mata esse bicho aí, ó. Ah, o Victine. Vai lá. É isso aí. Vai, show de bola. E vamos lá de... Vamos lá de... Joga uma lá na chance aí. Na chance aí. Deixa, vamos preparar o nosso ambiente aí. Porque agora eu tô mais tranquilo. É, vai lá. Se eu achar uma faixa de escolha, não muda nada, mas... Ajuda bastante. Dá 200, né? Não, aí não muda. Não fecha. Dá 190. 80, 160, 190, é verdade. Um pouquinho. Ah, mas sabe quem que não fecha mais? O Altaire. Ah, tá. Não morre. É verdade. Ainda bem que ele não pôs. Vamos tentar. É isso aí. Uma, duas. Ah, foi, né? Foi, foi. Vai, vai, vai. Aê, garoto. Quer jogar novamente, mestre? Não, não, não. Pra riscar, oi. Ele nem... Eu sou doido, mas nem tá. Aí, vai ter uma roleta agora, né? Eu só... Agora ele desistiu. Ele vai conceder, velho. É assim, porque eu tô sentindo. Não, ele conseguiu. Eu tô sentindo. O que você ir, mestre? Caramba, é muito agressivo. Vamos ver. É muito, ele é muito forte, velho. É um deck for fun, mas ele é pra se levar a sério. Levar a sério. Ele que não... E não adianta. Todo mundo pode conhecer o deck. Não é fácil jogar com ele. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele bate rápido. Só se você quebrar a energia. Ele bate rápido e tem muita vida. O básico tem 110. A chancen, ela não vai morrendo assim do nada. Se ela não morre do nada, o cara tem que pensar. Tem que ser um buzz wall com uma energia e a adiança atrás. Não, a adiança. É o Lost Mart é chato, mas o Lost Mart vai pau a pau, né? Porque uma coroa... Aí eu não sei, porque a gente até agora montou uma, né? E montou uma grande. Eu não vi ainda a gente montando várias. Como que a gente se sai montando várias? Então vamos camarar com a chancen na frente. E de novo, olha lá. Chancen Double. É. O deck é monstro, velho. É um início muito agressivo. A gente ganhou todas na moeda, mestre. Todas na moeda. É a fé. Também é a fé. A fé não costuma falhar. E com café ainda melhor. É, isso aí. Ah, agora é tenso. Vamos lá. Nós precisamos descer o Tapu Koko. Para dar para fechar algumas coisas, alguns danos depois. Não está aí, né, velho? O Tapu Koko fecharia dano aqui, mestre? Ajudaria, né? O Tapu Koko bate na fraqueza dele, né? Se ele não melhorar aí no T2, a gente sobe o Tapu Koko e bate esses Roupip todinho. Ah, então traz o Incape, porque você já tem dois Malamar na mão. Fica mais barato essa execução. Fica mais barato, exatamente. Nós temos duas Maca, você pode dar a Maca e descartar uma Maca. Pode dar ela e descartar uma Maca. Não, descarta... Nós não olhamos... Você não quer descartar nenhuma? Eu não queria, você pode não querer fazer nada esse turno. É? Não, você pode, é, você pode descartar o Malamar. É, não, nós temos que, nós temos... Um suporte agora e um suporte depois, vai vinho, vai na fé, cara. Descarta a Maca? Isso, só a Maca, só só. Nada mais. Aí, ó. Agora o Guru, na boa, e deixa direitinho aí. É, mais ou menos. Agora a gente tá bem preso, achei. Tá, nós íamos ficar preso de toda maneira, porque eram as mesmas cartas que nós íamos comprar. Não, mas a vantagem que você tá achando é que você ia descer os Malamar, mas nós não descendo. Essa partida é muito chata. Mas vai ter que baixar essa geratina. Ainda mais que tem dois Malamar em campo, ela pode até bater, ela não é atacante ruim na partida. Nunca. Nós vamos usar o Oranguru já. Pra gente poder comprar o... A gente vai usar o Oranguru já. Vamos pensar aqui, o que nós vamos fazer com esse negócio? Não, tem que bater, né? Agora não bate, né? Porque não tem dano. Bate. Não, não, não. Agora não. Agora nós temos que ter uma... A gente vai comprar bem, ó. Comprou uma energia. Liga na frente. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Vamos ver se eu deixo na frente. Descer a geratina. Vamos comprar o Oranguru. Vem! Supporter, né? Super. Vai, pra gente rodar a mão. Ah, veio. Veio a brinca aí, pra você subir e matar, ué. Show de bola, velho. Pra quem não tinha nada... É verdade. Não, mas pra uma cara, hein, o joguinho sem, vai caralho. Já foi, né? A fé. Se eu quisesse, se eu quisesse, se eu quisesse mesmo bater 240, não tinha batido nunca. Nunca. Olha o coco aí, ó. É, super coco. É, pra ele matar essa blitz, você é meio enjoado, né? Ele tem 0, 1, tem 20, né? Tem 20. Tem 20, sabe? E tá jogando com ele. Ele jogou uma. Nossa, o que que ele jogou desse? Veio, veio. Ah, ele jogou, parece que essa blitz, ó. Ela jogou o passarinho fora. Não vê se o passarinho, ó. Com Vick, né? É. Eu acho que esse pá devia ter baixado esse estado só pra ele não baixar ele. É, pra dar mais espaço pra nós, né? É, mas eu acho que ele não tem, não. Não joga com esse estadozinho, não. Cara, ele não tem muito dano pra nós. O que ele vai fazer agora vai dar 60 até agora. É, eu acho que a gente fica vivo. 60. Se bater, né? Se cada blitz levar... Se bater, eu não vi energia ainda, não. Não. É, vai lá. Tomar que não escarra o suporte nosso, não é? Ah. É, mas eu achei ruim. Quer dizer que não é? Não, vem energia, rapaz. Não, vem alguma coisa. Vixe, ele deu oranguru, cara. Foi. Olha, eu não sei se eu quero tapo coco. Eu acho que eu prefiro uma chance. Então vai, vamos montar outra chance. Vamos lá. Aqui ele. Vamos montar outra. Não, mas calma. É porque aí a gente compra com oranguru. Mas a gente pode falhar, Aninho. Só baixar o coco. É interessante também. É, nós temos giratina pra bater, mas não tem energia no descarte. Mas aí quando morrer, começa a ter. É, pode dar. É isso mesmo. Vamos conferir. Falhar, né? É. Porque você sabe que uma cara da vence já mata qualquer coisa dele, né? Agora é duas, mas... Estádio, quando estádio dá pra ferro. Cara, esse oranguru é bom demais. Ô, macaco fera. São duas. Você pode riscar ou não. Giratina, né, velho? Você quer pôr no giratina? É, porque se ele sair na frente, ele não sai na frente, porque é um a um. Nós vamos levar mais um. Se o oranguru vai embora agora, não é possível. Com a energia garante. É. Só que ele morre e depois ainda fica sem energia, né, velho? Será? Vai lá, bota lá. Vamos na fé. Não, o dono do deck é fé, ou é? É, eu acho que é. Eu acho que é pra bater as duas caras ali, ó. Uma ou duas. Ah, já foi. Olha. Já foi. A pior não precisaria, mas a gente está... É. Vê quantas energias tem lá, cara. Estou triste com ele, viu? Até agora nenhum. Quantas energias não. Quantas pokémons ele tem, né? Ele tem quatro. Oitenta de dano. Mas agora ele coloca mais quatro. Lá e vai fechar o dano à Blisse. É. Agora ele fecha o dano, né? Mas tem que ver o que ele vai comprar, né? Será que ele já tinha? Mas nós temos o free retreat do coquinho que ajuda de toda maneira. Porque quem sabe a gente consegue montar uma outra coisa aí. Porque ele tem que ter energia. Ah, mas ele está com pouca carta na mão. Ele está muito enrolado. Não, ele está sem oranguru agora. É, demonstrou, está sem supor. Mas beleza, fez. Então, ó, 120 de dano, ele está dando. 120 de dano vai dar. Eu altero. Só até eles vêm agora, mas são mais dois pokémons que ele tem que colocar. Porque se essa Blisse levar... Ah, não. Ele vai ter tudo. Ele tem. Porque se a Blisse levasse, velho, é dois... Ela já levou dois. Se ela levar as três, o jogo era muito bom. Porque nós íamos ficar paz a paz até brigar, né? Trocando praias. Se a gente conseguir três energias psíquicas no descarte, nossa Giratina vira uma monstra, velho. Nós estamos precisando delas. Que elas venham agora. Porque se ele matar, vai uma. Nós precisamos de mais duas. Isso é de mais duas. Porque a gente tenta montar mais um Malamar, né? Porque a Giratina sobe, mata. Ele mata ela, sobe e mata. Vamos trocando. Vamos trocando com ele. Opa! Opa! É, ele está querendo algo importante aqui. Vamos ver. Show de bola, cara. Cara, isso aqui não apanha, né? Não precisa. Não, não. É o Coquim, velho. Eu acho que é o Coquim. É, dá essa Ultra Ball pra nada, com a Ultra Ball e o Malamar. Nada mesmo. É, vamos ligar a NG no Coquim ou vamos usar o Oranguru? Eu não sei porque ligar a NG no Oranguru é bom também. O Oranguru vai matar todo mundo, entendeu? É, 120. É melhor, não é? Porque ele bate 60 mais 10, pelo menos. 60 mais 10, 70, né? É isso. Olha o Oranguru, que eu acho que ele vai bater bem. Cara, você está mandando bem nesse técnico, sabe? Que isso. Não só estou indo aqui agora. É porque eu fiquei tenso com esse Watchmart. Esse é o cão, velho. Vamos jogar essa Energia fora. Ah, claro. Vai embora, filho. Por mim, mandar um ninho também, né? Também. Vamos renovar a mão. Seca more. Dá 5. É 5 more. Isso. 5 more. É, vamos... Não, vamos jogar mais essa outra fora também. Nós não precisamos de Choice. Joga Energia e a Choice fora. Isso. Põe uma Chance aí na mão? Isso. Pode ser. Pode ser a Chance aí na mão e liga as duas energias, a Psicina e a Giratina. Ele ficar com medo. Não, ele vai tremer do outro lado, né? Ele vai tremer. Ele vai tremer. Deixa eu te falar. Velho, ele está com 6 pragas. Nós estamos com 4, tio Sam. Não, mas guarda uma. Não, pode. Vai, filho. Vai na fé. É porque se a gente pisar do Oranguru, a gente consegue fechar com o Oranguru. É o nosso escar. Gente, nós temos 14 energias. Vê quantas energias nós temos de descarte. Mas aí garante uma, entendeu? Uma. Aí garante. Não precisa dar as duas habilidades. Vai, vai. Pela segurança. Ah, vou confiar. Pela segurança, guarda uma. Vou confiar. De leve. Tem que dar uma cara aí, né? Aí. Não, não é possível. Cara, e nós estávamos contando. Tanto que eu estou com fé nesse deck que eu nem estava contando que a gente não ia matar. Eu nem estava pensando que a gente não ia matar. Por mim, a gente falou, não, está morto. Vai que não acerta nenhuma. Nós não temos um Big Team, né, cara? 60, 100, 140, mais um aí, ele mata. Ele mata. Mata, mas morta também, né? É. O Elmi é meio roubado nessa hora aí, porque o Elmi acha escar. A gente não pode matar ele com o Oranguru. Mas tem que matar com a Giratina, porque a Giratina vai pro Descartes e já desce andando no banco. Não, mas a gente só garante, entendeu? Vamos ter a certeza. Agora a gente está com a Energia na mão. Sei. Mas poderia não estar. É. Mas vamos trocar pra isso. Nós temos que trocar pra isso. Vamos subir um pouquinho. Giratina. Mata a Giratina. Na fé. Aí, compramos a Double. É. A gente, com Descartes, se tivesse duas, a gente já ligava a Double no Chancel e ligava só com a habilidade. Não, não, não. Mas ele não estava no Descartes. Ah, agora tem a Descartes. Ah, tá aí. Vamos ligar só a habilidade e ligar a Dupla na Chancel. Aqui. Vamos matar a Giratina. E vamos botar a Dupla na Chancel. E vamos dar a Lívia. E tá muito safe. Tá safe. Porque aqui a gente tem três atacantes e cada um deles compra um prêmio. Falta três. Exatamente. Dá a Lívia, né? Nós temos Lívia ainda, né? Cintia. É, Cintia. Desculpa, eu troco a capa. Tá tudo bem. Tá tranquilo, né, velho? Compramos nada. Não, vai comprar muita coisa. Tem uma energia que ela serve pra qualquer um dos dois. Nós temos uma máquina pra pegar a outra Blissem, ligar a energia e matar. Tá com tudo aí, ó. Isso aí mesmo. Vamos malamar. Deixa eu só ver. Quarenta em cada. Depois quarenta no Aranguru. Ele vai ralado, né? Viu? Ele vai desistir. Ele viu que o negócio não tá bom pra ele. É Blissem, né, cara? Blissem é matador de Lost Marshmine. Essa enfermeira que você falou, né? O que é que ele vai matar agora? Mas é enfermeira. Cadê? Pokémon vai estar escrito assim. Ele vai matar o quê? Vai matar Blissem e vai morrer com a Giratina, cara. Pokémon U. Ele vai morrer com a Giratina. Depois, quando tá com o Aranguru, eu não entendi qual era pra ele, cara, não. É que ele traumatizou, né? Nós temos dois. Ele não gostou da sainha. A sainha dela é uma sainha danada, né, velho? Ele traumatizou. É. É isso aí, velho. Trazer a Tiense, pra ver se ele traumatiza. É, tem mais Blissem no banco, né? Isso. Deixa essa energia. Faz essa energia do Aranguru, porque ele vai tremer mais ainda. Vai no Aranguru? Né? Foi na Tiense. Não, não, não. Vai, velho. Vamos lá, não, não. Deixa eu ver o que tem no descarte nosso, só pra dar uma olhada aqui. Não tem energia nenhuma, não, né? Por mim, teve repórter. Vamos olhar o descarte dele lá, só pra gente ver como é que a vida dele tá. O que que ele já usou? Acabou o jogo. Acabou. Acabou. Tá soando. Vai lá pra nós, o repórter mesmo, é. Vai lá fazer um reportagem pra nós, velho. Bota. Isso. Vai com essa energia pra lá. Eu vou com o Stard. com o Stard de energia, ó. Vamos pro na Tiense, hein, ela. É isso aí, segura a brisa. Ó, três atacantes, velho. Eu só lamento Lost Martins. Faixa demais, hein, Mestre. Esse deck aqui me surpreendeu, viu? Eu tava esperando bem menos. Ele é um pouquinho melhor que o meu Tank. Não, ele é muito melhor que o meu Tank. Mas é muito. É, bom. Ele é muito melhor que o meu Tank. Ah, espero ter trazido uma diversão pra galera suíde, ó. O importante é trazer a diversão pro pessoal que acompanha o seu canal. Que isso. Foi show demais isso aqui. Eu acho bom que o pessoal veio. Aqui pode até recuar, bater com a moeda. Aqui com o cara do Stard. É, agora eu falo só com cada um. Ele não desiste porque ele é guerreiro, né? Ele vai até o fim. É muito guerreiro. Não, não tem o que fazer. Ainda mais que essa energia aqui tá... É. Se bem que ela tá valendo só um grama, né? Ela vale uma grama. Você viu que o Tapu Pouco, mesmo você não usando ele pra ataque, ele contribui muito com o jogo, velho. Uhum. Aqui funcionou tranquilasso. Foi leve. Vai dar o que agora? Uma chedrazinha, né? Aí. Só conseguiu piorar a vida dele. E agora um Usmo a gente mata aquele... Tá bravo, ó. Um Usmo... Tá bravo com a Tiense. Não gostou da Tiense. Você quer Tiense, você Tiense, mas não vai Tiense aqui, não, velho. Ele matou todos nós, velho. Tá bravo, velho. É porque a primeira levou quatro, cara. Só sobra a Tiense e manda ele... Não, eu vou baixar mais uma Tiense aí, velho. Simplesmente o saco dele, né? Eu vou baixar uma Tiense aí. Não, não teve como, cara. É, descarta uma. Descarta uma energia, né? É, uma energia. Mas... Tá de boa, né? Tô triste. Valeu. Vou bater Joranguru, porque eu quero fazer o nome dele. É. Tá bravo, hein? Ele não gostou muito, não, tenho certeza. Ó o Victini aí, o último, hein? Nem precisou. Nenhuma gameplay precisava de um Victini. Nenhuma. 1.080 de ganho. Você falou, vamos jogar de novo, vamos jogar de novo. Não jogou. É isso aí, pessoal. É isso aí, tá bom, né? Tá bom, mestre. Você quer sair 7-0? Você não quer ir oitava, não, mestre? Não, não. Não, mas a oitava vale tudo, mestre. É porque eu tenho uma galera me esperando na Paladins ali. Mas a oitava vale tudo, mestre. A oitava é que vale... É muito bom nós sair liso, sair daqui virgem, cara. 7-0? 7-0. Não. Ó, o Brofist. Eu vou deixar você ficar com esse triunfo aí, então, mestre. Por mais ter sido um pouquinho mais curvo, mas eu acho que foi ótimo. Acho que a galera deu pra entender que o deck é bem... É for fun, é muito dinâmico, né, cara? Tipo, muito, muito fácil aqui entender o que ele faz mesmo a propósito do deck. E é extremamente agressivo esse lanche começar com a energia dupla. E uma das coisas que precisa observar é que monta rápido. Não tenha medo de montar essa... Ah, três energias... Não, é rapidinho você tá batendo. E se a sorte tiver, se você tiver fé e a sorte dá de celular, velho, você vai ganhar um novo. É, a fé não costuma falhar não, viu, galera? Não, com a fé não. Não, é suave, é show. É isso aí, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado do trabalho aí que a gente fez. Com certeza. Eu achei o máximo. Desculpa os vacilos aí, algumas me sprayam, eu faço isso no físico muito, no online e eu tive a ajuda de Tio Sam. Não, tá tudo maravilhindo, tá show de bola. Foi só, acho que foi só aquele momento que a gente podia ter recuado com a Double, de resto é opção. É. A galera tem que entender o que é opção e o que é... Mesmo assim, também, aquele lá também pode ser considerado uma opção, entendeu? É, e a quantidade de Pokémon que você vai distribuir no campo, porque às vezes você pensa que você tem que pôr três Tchensen, não é o caso, duas é suficiente, porque você precisa do espaço pro Malamar, você precisa do espaço pro Victini e o Oranguru. O Oranguru te salva várias vezes. Então você tem que observar, não vai enchendo o seu banco de Tchensen, não, é duas Tchensen, dois Malamar, não importa, você pode usar o terceiro e usar um coquinho, às vezes, que é bom por causa do Free Retreat, né, você usa eles, mas é duas Tchensen, dois Malamar. Os outros você pode variar, nós jogamos sem Victini, o Victini nos ajudou uma vez e nem precisava, porque a gente escopou, né, e não precisava. Mas é isso aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay e não se esqueça do primeiro link na descrição do canal, Playground, o cupom de desconto é NATALPLAYGROUND, tá? Vai te dar 10% de desconto em todo o site, em acessório, você que joga Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, não só Pokémon do CG, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Qualquer coisa que você estiver precisando nessa área de card game, a Playground já tem um preço bom, com duas sedes aí pra te enviar de São Paulo ou de Salvador com preço bacana. E 10% do valor dessas vendas, se você não usar o código, também vai doar, tá? 10% da Playground, não tem isso. A gente vai estar doando todos os 10% das vendas durante o mês de dezembro, tá bom? A Playground vai estar distribuindo ali. Eu vou pegar certinho o nome da entidade, né, que eles estão dando, tudo mais fazendo essa distribuição aí. Mas eles vão levantar essa grana e pra fazer doações, tá? Com esse valor, que eu acho que é algo bem legal aí pra gente estar ajudando. Acabou que eu perdi a cartinha do Papai Noel esse ano. Não consegui gravar um vídeo, não consegui fazer nada, que é uma coisa muito bacana. Mas a gente vai dar um jeito de recompensar de outra forma, né? O Natal ainda não chegou. O que a gente puder fazer, o que a gente puder incentivar e divulgar, a gente vai fazer. No momento, a gente tá arrecadando isso aí. Tudo que você comprar, 10% aí, a gente vai estar doando. É, e vamos trazer em breve aí, se o Tio Sam concordar, vamos trazer um zero a hora, é quase aí, hein, galera? Olha aí, informação. É um sonho aqui, hein? Eu quero fazer aquele Brofist lá na câmera. Ó, que isso, pessoal. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. E fiquem com Deus, cara. Brofist dos Bros pra encerrar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri